Com cavacos do ofício Tomo um gole do amargo da saudade Erva buena da palmeira Correpondendo querências Ajojadas com Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Alô nosso amigo Vitor Ribeiro Com cavala de garupa Não me falta quase nada Numa guampa pendurada Fumo bom de sobradinho E a palha de encruzilhada Correpondendo querências Ajojadas com Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Preparo meu carreteiro A minha moda campeira Charque gordo de vagé E o arroz de cachoeira Temperado com a viola E uma cantiga missioneira Correpondendo querências Correpondendo querências Ajojadas com Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Com este pampa Com este pampa na garupa Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande Com este pampa, em qualquer lugar que eu ande